Olá, estamos aqui na 37ª edição da FIMEC, nos pavilhões da FENAC. Estou aqui com Elivir Decian Utoco, o diretor executivo da FENAC, para falar sobre a expectativa desta 37ª edição. A expectativa é de otimismo, acho que a economia brasileira como um todo, ela teve um ano de 2012 não tão favorável, mas a expectativa toda é que esse ano a gente recupere. E o setor coreano-cossadista não é diferente. A FIMEC, eu sempre tenho dito que é o termômetro do mercado, que é a partir daqui que as coisas começam a acontecer, uma vez que ela trabalha com a base do setor, com os insumos, com as matérias-primas, com as máquinas, que são a tecnologia. e isso faz com que a FIMEC se torne tão importante quanto ela é hoje, não só no mercado doméstico, mas como no mercado internacional.